E aí galera, beleza? Aqui nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como trocar o toque do seu motorola. Primeiramente vocês vão baixar o aplicativo na Google Play. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Peraí, deixa eu botar aqui, né? Vou na página de jeito que chega. Deixa eu carregar aqui. Pronto. Vamos lá. Escrevam... Põe o Yes. Pronto. Já vai aparecer. Esfile, explore. Pronto. Quando eu clicar, vocês vão baixar. Deixa eu atualizar aqui o meu. Mas quando baixarem... Vocês... Vão abrir... Agora vamos onde você deixou ele. Se você baixou a música pelo celular, assim, ele vai tendo download a música. Mas se você passou a música do computador pro celular, vai estar em músicas. Pronto. Aqui, ó, você seleciona a música. Põe abrir ponto primeiro. Pronto. Vamos lá. Vai ser bem aqui, ó, nessa barrinha. E coloca definir toque. Vai ser escolhido. Define como toque de chamada. Define como toque de chamada. Ou com uma alarme. Esse foi o tutorial de hoje. Valeu. Tchau, tchau. Um forte abraço. Se inscreva no canal e deixa o like. Falou.